Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 22. E essa passagem diz o seguinte. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo Mais uma passagem do Evangelho de Mateus. onde Jesus faz algumas colocações com respeito à fé, ao acreditar, porque Jesus, em sua trajetória, fez diversos prodígios, como o próprio texto diz. E em alguns lugares, quando ele fala em Corazinha e Bessaída, não ocorreram grandes feitos de prodígio, porque as pessoas tinham muito pouca fé, né? As pessoas, mesmo vendo as coisas, não acreditaram, duvidaram. E aí ele fala em duas cidades antigas, em dois fatos antigos, como foi Tiro e Sidon, que foram cidades que tiveram grandes problemas, né? E que se isso tivesse ocorrido nessas cidades, com certeza elas teriam agido de forma diferente. Jesus faz uma crítica bem severa a essas duas cidades pela maneira do seu povo agir. Vamos, então, às nossas palavras-chave, né? Que a gente sempre busca no texto palavras-chave. E a primeira palavra-chave do texto é Corazinha, que era uma cidade entre as que foram repreendidas por Jesus, situada junto à extremidade norte do Mar da Galileia. A gente vê essa localidade, falando lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 21, dá para a gente, né, os peritos e também a maneira como foram repreendidas, né? Os peritos costumam identificá-la como Kiberte-Kerazem, ou Corazin, né? Apenas a uns três quilômetros do noroeste do lugar sugerido para a antiga Carfanaum, cidade que Jesus, evidentemente, usava como base de operações durante o seu grande ministério galileu de mais de dois anos de duração. Então, Jesus ficava em Carfanaum e rodava as cidades no entorno para fazer as suas pregações, fazer a divulgação do evangelho. Jesus proferiu um vindouro ai para os habitantes judeus de Corazin, os quais, durante aquele período, eram testemunhas de obras poderosas que teriam induzido os pagãos de Tiro e de Sidon ao arrependimento e que, não obstante, deixaram de agir em harmonia com a mensagem de Jesus. Corazin recebeu vários prodígios, né? Recebeu testemunhas de obras de Jesus, de cura, de vários eventos que Jesus fez e não se modificaram. Isso, a maneira como Jesus está chamando ali, né? Então, Corazin, nós estamos já vendo onde ela ficava, na extremidade norte do Mar da Galiléia. Depois de tudo isso, no outono cententrional de 32, do ano 32, da era cristã, quando Jesus enviou os 70 discípulos durante a última parte do seu ministério na Judéia, ele inseriu na sua palestra uma referência à atitude impenitente de Corazin, evidentemente para salientar o grande mal que sobreveria às cidades indiferentes, com os quais os seus discípulos deveriam tirar o pó dos pés, conforme a gente vê lá em Lucas, no capítulo 10, versículo de 10 a 16. A gente observa isso, Jesus falando aí da cidade de Corazin, né? A antiga localizada foi descoberta dessa cidade em 1842, a cerca de 3 quilômetros da atual cidade de Telrum, local onde hoje seria Carfanaum. Então, em 1842, as escavações fizeram descobertas das ruínas dessa cidade. Há 200 anos que se descobriu a sinagoga ali. Era feita de mármore escuro e tinha uma cadeira de Moisés, onde os seus mestres mais famosos se assentavam enquanto ensinavam. As ruínas de Corazin são extensas. Então, há 200 anos se encontrou a sinagoga e aí achou-se, em 1842, a cidade, a própria Corazin. A arqueologia vem nos ajudando muito para desvendar algumas coisas do Antigo Testamento, porque, através dessas pesquisas, dessas escavações, estão descobrindo vários locais citados na Bíblia, o que dá uma veracidade maior aos eventos que encontramos no próprio Evangelho. Outra cidade, outra palavra-chave é B de saída, né? Do aramaico significa casa do caçador ou do pescador, cidade da qual Filipe, André e Pedro eram oriundos, né? Conforme a gente vê em João, capítulo 1, versículo 44. Embora Simão Pedro e André pareçam ter fixado residência em Carfanaum, no tempo do ministério de Jesus, era uma cidade da Galileia, conforme João, capítulo 12, versículo 21. Após a morte de João, o batizador, Jesus retirou-se para a Bíblia de saída, junto com seus discípulos, e num lugar isolado e gramado de sua vizinhança, proveu miraculosamente alimentos para cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, se haviam ajuntado para ouvi-lo, conforme a gente vê em Lucas, capítulo 9, versículo de 10 a 17. A multiplicação do pães e peixes, né? Fora de Bíblia de saída, Jesus restaurou mais tarde a visão de um cego, conforme a gente vê em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Visto que tais obras poderosas foram feitas na sua vizinhança, o povo de Bíblia de saída, em geral, junto com a população de Corazim, veio a merecer censura de Jesus, né? Por causa das suas atitudes impenitentes, como a gente vê lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 3. Então, a gente observa que Jesus fez grandes obras lá. E, simplesmente, como não foi reconhecido, ele chamou a atenção de todos para esse fato. Era a maneira de Jesus mostrar isso. Pouca coisa, a história fala muito pouco, o próprio Evangelho fala muito pouco. Nessa época, apesar de ser os muitos milagres, Cristo vinha sendo realmente rejeitado. E sua mensagem tomou a forma de aviso de julgamento. Jesus avisando, olha, eu estou aqui para trazer a boa nova, para indicar o caminho. Mas, se vocês não acreditam, o problema é de vocês, né? As informações estão dadas. Se não acreditam, aí fica difícil, né? Então, isso é uma colocação de Jesus. Todas as duas cidades sofreram total destruição. Mas a predição de Jesus versa mais sobre o julgamento do povo das cidades. O destino de cada indivíduo e não sobre o julgamento da porção material da cidade. Jesus está falando sobre o indivíduo, sobre a atitude do indivíduo, não da cidade em si, porque a cidade era de pedra e todas as cidades de pedra um dia vão se destruir, um dia vão se acabar de alguma forma. Então, vão se deteriorar. Então, ele estava falando, realmente, da cidade, do povo da cidade, dos indivíduos que moravam, daqueles que estavam ouvindo Jesus e que simplesmente deixaram para lá e negaram, não aceitaram essas boas novas trazidas pelo Cristo. Jesus vinha como reformador, né? Como reformador do judaísmo, podemos dizer assim, vinha trazer uma nova concepção de Deus, uma nova concepção de vida, uma nova concepção de lidar com o outro, com os inimigos. Jesus vem trazer uma nova verdade, aquela verdade que libertaria o ser humano. Então, ele deixa isso bem claro para todos, que aqueles que não estavam aceitando, ou melhor ainda falando, aqueles que estavam rejeitando o Cristo, arcariam com algumas consequências. O que são as consequências? É porque quando você recebe uma oportunidade de fazer uma transformação da sua vida, você recebe tudo aquilo que vai realmente te ajudar a se libertar das dores e você rejeita isso, as dores vão se fazer presente na tua vida e vão aumentando intensidade até que você compreenda a necessidade de voltar e recomeçar o trajeto de forma mais equilibrada. Esse é um fato, né? Vamos lá, continuando com as nossas palavras-chave. Temos Tiro, que significa rocha. Tiro é o principal porto marítimo fenício, identificado como atual Essur, situado a cerca de 50 quilômetros ao norte do Monte Carmelo e a 35 a sudoeste de Sidon. Tiro era uma cidade antiga, conforme a gente vê em Isaías, capítulo 23, versículo 1 e 7, mas não se sabe exatamente quando foi fundada como colônia pelos Sidônios. É mencionada pela primeira vez após a conquista da Terra da Promessa, por volta de 1467 a.C. E, naquela época, era uma cidade fortificada. Então, esta menção de Tiro se relaciona com as fronteiras do território tribal de Asser. Desde o início e no decorrer de toda a sua história, Tiro, pelo visto, permaneceu fora das fronteiras de Israel, como vizinho independente, conforme a gente vê em Josué, capítulo 19, versículos 24 e 29, segundo o Salmo, capítulo 24, versículo 7. Então, Tiro, que era rocha, ficava também ali. Tudo naquelas redondezas da Terra Nova, da Terra Prometida. Apesar da destruição total da cidade por Alexandre, ela foi reconstruída durante o período dos Seleucidas. E, no primeiro século da Era Cristã, era um importante porto de escala do Mediterrâneo. Durante o grande ministério de Jesus na Galileia, muitas pessoas da proximidade de Tiro e de Sidon vieram para ouvir a mensagem dele e ser curadas de suas doenças, conforme a gente vê em Marcos, capítulo 3, versículo de 8 a 10, e em Lucas, capítulo 6, versículo de 17 a 19. Alguns meses depois, Jesus visitou em pessoa a região dos arredores de Tiro, ocasião em que curou a filha, aquela menina, possessa de demônio, de uma senhora cirofenícia, conforme a gente conta em Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 29, e em Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 31. Jesus comentou que, caso tivesse realizado em Tiro e Sidon as obras poderosas que realizou em Corazim e Beda Saída, os pagãos, que eram pagãos de Tiro e Sidon, teriam sido mais receptivos do que aqueles judeus, conforme a gente vê aqui nessa passagem que nós estamos estudando em Mateus, que é o capítulo 11, versículo 20 a 22, e também está em Lucas, no capítulo 10, versículo 13 e 14. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 22, que diz o seguinte. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. Já estudamos aqui as palavras-chave, algumas palavras-chave. Estudamos Corazim, estudamos Beto Saído, estudamos Tiro. Agora, dando continuidade, vamos continuar aí com Tiro e Sidon, que são importantes. Elas constituíam o símbolo do juízo de Deus contra o pecado. Nota-se no Antigo Testamento que Ezequiel profetizou contra essas cidades, lá em Ezequiel, capítulo 26, 27 e 28. Jesus sugere que se Ezequiel tivesse feito milagres em Tiro e Sidon, como já fizeram na cidade da Galiléia, essas cidades se teriam arrependido em pano de saco e cinza, o que indica um arrependimento profundo e verdadeiro. Isso dentro da cultura judaica, que era comum eles usarem, botarem roupas de pano de saco e sujarem o rosto com cinza, demonstrando um arrependimento profundo e verdadeiro. É importante notarmos aqui que Jesus operou milagres nessas cidades da Galiléia, os quais não se encontram na narrativa dos evangelhos. Talvez tenhamos nos evangelhos apenas um esboço do ministério de Jesus, pois João disse a verdade. Quando escreveu, na verdade fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, conforme está em João, capítulo 20, versículo 30. Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas obras, que não foram citadas nos evangelhos, que foi muita coisa. Três anos de plena realização. Imagina que todos os dias Jesus realizava alguma coisa, que ele não teve ociosidade. Todos os dias foram produtivos. E aí a gente imagina a quantidade de coisas. Foram selecionadas algumas para compor o evangelho. Porque realmente não havia como se escrever sobre tudo. Vamos lá agora. Lançar em rosto. Está no início, logo no versículo inicial, a gente vê lá assim. E começou ele a lançar em rosto. Vamos buscar aí o que quer dizer lançar em rosto. Segundo a cronologia de Lucas, Jesus proferiu essas palavras mais tarde, quando os deixou, após terminar seu ministério naquela região. Pode ser que tenha dito essas palavras como reminiscência de sua obra nas cidades da Galiléia, talvez depois do segundo circuito ali, quando a oposição já era intensa. Porque na primeira passagem de Jesus na Galiléia, ele foi muito bem recebido. Porque são grandes novidades. E o povo, sinceramente, estava recebendo Jesus em todas aquelas informações que ele trazia. Já na segunda trajetória de Jesus pro ali, no segundo ministério dele ali, os judeus das sinagogas, os fariseus, os doutores da lei, já começaram a insuflar no povo algumas coisas contra Jesus. Começaram a tentar desconstruir Jesus. Por isso que, nessa segunda passagem, Jesus fala sobre isso. Os doze o imitaram e realizaram as mesmas coisas em nome de Jesus. Agora, todos já sabiam que ele era o Messias. E aí os judeus estavam, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, estavam todos armados contra o Cristo. A proclamação do reino também foi anunciada por toda a nação. O povo, porém, de modo geral, tinha uma atitude apática com relação ao que considerava bom. Mas com aquilo que reputava negativo, tinha uma atividade hostil. E aí eles começaram a fazer, mostrando que aquilo era negativo, para criar essa atitude hostil dos judeus que estavam recebendo o Cristo. Então, era uma maneira de tentar desconstruir Jesus. E aí Jesus tem outra passagem para fazer. Pelo fato de não se terem arrependido. Jesus não operou milagre para satisfazer a curiosidade alheia, nem discurso para divertir o povo ou mostrar que podia apresentar um milagre melhor do que as autoridades religiosas dos judeus. Não foi por isso. Ele trabalhou e falou a fim de preparar a inauguração do reino de Deus na Terra. A fim de introduzir a nova era e o novo mundo na Terra. Era a boa nova. Era a transformação da Terra de mundo de expiação em prova e mundo de regeneração. Era necessário o arrependimento para que isso se realizasse. Se as pessoas não se arrependerem dos seus erros, das suas atitudes equivocadas, elas não vão se reformar. Nós não vamos nos reformar. Então, para que o mundo seja regenerado, há uma necessidade de que nos arrependamos dos nossos erros. Isso fica patente. Deus não impõe seus objetivos à humanidade, mas usa de meios misericordiosos para convencê-la de que as condições celestiais não podem prevalecer na Terra se é a santidade dos céus e a modificação da natureza humana. Nós precisamos santificar as nossas vidas ou, melhor, fazer a nossa reforma íntima. Agir em conformidade com o Evangelho. Precisamos fazer a modificação da nossa natureza humana, que hoje ainda é uma natureza perversa, egoísta, numa natureza condizente com o Evangelho do Cristo. O povo ignorou a necessidade de arrependimento e, por isso, não pôde entrar no reino. O que Jesus diz é isso. Se as pessoas não se arrependerem dos erros, dos vícios morais, das suas atitudes equivocadas, como vão entrar no reino dos céus? Como vão galgar uma posição acima? Se ainda estão atreladas às posições em que se encontram? Só a transformação que faz o indivíduo realmente ir à frente e a transformação necessita do arrependimento. E aí ele fala assim, com pano de saco e cinza. No Oriente era comum aqueles que se lamentavam por qualquer motivo vestirem de veste de pano cru, aquele pano grosseiro, de cor preta, que se assemelhava a sacos, com buracos para os braços. Nesse caso, era costume também colocarem cinza na cabeça ou sentarem-se sobre cinza, como Jó fez, né? Conforme está lá em Jó, capítulo 2, versículo 8. Tudo isso simbolizava a tristeza, a lamentação, o arrependimento. Luca diz aqui, assentados em pano de saco e cinza. Porque, usualmente, os lamentadores assumiam essa posição quando se lamentavam. Então, Jesus está falando de uma coisa que era cultural para aquela época. Para a gente, hoje, até, quando fala em pano de saco e cinza, fica meio sem entendimento. Mas a gente precisa ir à época, ver o contexto, entender a cultura para perceber o que Jesus estava falando. E aí ele fala assim, haverá menos vigor. Jesus indica aqui o que Paulo ensinou mais tarde em Romanos, capítulo 2, que os homens serão julgados não somente de conformidade com seus atos, mas também segundo as suas oportunidades e também segundo o esclarecimento e conhecimento que receberam. Ao que mais foi dado, mais será cobrado. Então, Jesus está falando isso. Porque Corazim e Bitsaida foram mais esclarecidos, viram mais coisas. Eram lugares de judeus. Tiro e Sidon não eram tão esclarecidos, não eram o povo judeu que vivia lá. Então, a cobrança seria muito mais para aqueles que já tinham algum conhecimento e que vivenciaram certas coisas. Portanto, haverá diferentes tipos de julgamento. Para os judeus, somente Sodoma e Gomorra seriam piores do que Tiro e Sidon. A gente sabe o que ocorreu em Sodoma e Gomorra. Conforme se dependeram da literatura judaica. Mas até mesmo os moradores dessas últimas poderiam alcançar a misericórdia de Deus em face de sua falta de oportunidade e descrescimento. Nesse caso, haverá menos rigor para essas cidades, como Jesus disse. Jesus ensina que nem todos os pecados são iguais. Cada atitude tem um peso. Então, cada um de nós tem um peso às nossas atitudes. Devido ao nosso conhecimento, devido ao que já vivenciamos. Hoje estamos na era da informação. Recebemos as informações com muito mais facilidade. Então, vamos arcar muito mais com as consequências dos nossos erros. As cidades de Tiro e Sidon possuíam intenso comércio marítimo e, por isso, eram ricas, luxuosas, indulgentes, onde floresciam todos os vícios da humanidade. Recebiam gente de tudo que é lugares. Por causa disso, constituíam um bom exemplo do tipo de lugar que deve ser julgado por Deus. Por isso é que os profetas as condenaram por diversas vezes e que, por diversas vezes, foram destruídas. Mas sempre retornaram ao seu anterior estado de riquezas abundantes, a nova oportunidade, nova prova, para ver se iam passar pela mesma prova. Era necessário. Nos dias de Jesus, desfrutavam de grande prosperidade essas duas cidades. Os judeus continuavam a julgá-las, conforme os profetas disseram, séculos antes. E se, sem dúvida, eles se julgavam moralmente muito superiores a elas, e aí Jesus usa elas como modelo, para dizer para eles que eles seriam julgados com mais rigor do que essas duas cidades. Deus também leva em conta as oportunidades que os homens têm e, assim, achou menos culpa e razão para julgamento em Tiro e Sidon do que em Israel. Fato que a gente precisa estar muito atento. Nós, que estamos dentro de uma instituição espírita, seremos julgados pela nossa consciência, quando desencarnados, com muito mais rigor do que o indivíduo, por exemplo, que não teve acesso à religião, ou que viveu em uma região que não traz tanto esclarecimento quanto a doutrina espírita traz. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A M.I. A M.I. A M.I. A M.I. Tchau, tchau.